Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mariana Correia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garota Meio Metro. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais recebidinhos da Shein e dessa vez eu pedi várias roupas pra inverno. A gente tá em agosto e ainda tem bastante frio por vir aí, né? Então eu peguei várias coisinhas, casacos, blusinha de manga, várias coisas, casacão inclusive, que vão me ajudar muito nesse inverno e nos próximos também. Gente, todas as roupas que vieram são de ótima qualidade. E antes de começar a mostrar as peças, gostaria de lembrar vocês que todos os meus seguidores têm 15% de desconto na Shein com o código que tá aparecendo agora. A primeira peça que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, esse conjuntinho preto maravilhoso que ficou perfeito no meu corpo, é o meu conjunto favorito agora, né? Não paro de usar, já usei umas três vezes já e eu recebi faz pouco tempo, então tipo assim, super aprovado, lindo demais, coube certinho e, gente, meu corpo fica lindo nesse conjunto preto. Gente, agora eu tenho dois itens pra mostrar pra vocês que são inéditos aqui, que é esse casaco maravilhoso, gente, ele é muito quentinho por dentro, ele é uma delícia, super aguenta o frio de São Paulo e essa legging, que é aquela legging mais grossinha, né? Que dá pra aguentar bem o frio, gente. Não senti frio nenhum e eles são maravilhosos, super aprovados. Sem falar que o look de baixo também é da Shein, que vocês já viram nos meus vídeos anteriores. Agora nós temos essa blusa que ficou linda com esse look, com essa calça, eu tô apaixonada, eu tô com vontade de já sair assim. É, ela é cheia dos bagadinhos aqui, ó, e ela amarra atrás, gente, atrás eu tive que amarra sozinha, então tá parecendo o meu sutiã, tá tudo errado, tô olhando o sutiã e tal. Vocês não liguem que quando eu for usar a blusa assim, sutiã, mas sério, gente, eu amei muito, essa cor tá super em alta e eu tô me sentindo uma girlbosa, assim, com essa calça e com essa blusa. Sério, eu tô amando. Ai, gente, não liga porque eu estou sem maquiagem, porque eu gravo a intro, a maquiada linda, maravilhosa, e depois eu vou gravando o vídeo das roupas depois, que não dá pra gravar tudo no mesmo dia. Então se vocês verem os takes, assim, meus sem maquiagem, vocês ignoram, porque essa parte só é pra focar nas roupas. Mas eu queria mostrar pra vocês uma peça, que é o casaco da Cruella de Ville. A minha irmã foi pro trote do terceirão com esse casaco vestida de Cruella, que eu achei super legal. E, gente, eu tava namorando esse casaco há muito tempo, sempre aparecia pra mim os patrocinados da Shein. Eu peguei esse casaco porque ele é muito quentinho. Eu sempre tô indo pra evento lá em São Paulo e, sério, ele... Só ele, assim, já segura o frio de São Paulo, então é... E o cheiro maravilhoso, ó, ele é longo e ele é todo, assim, de pele. E por dentro ele tem esse coelhinho aqui, que, sério, gente, ele esquenta super. Dá até pra usar com esse look, assim, que eu tô. Fica bem legal, bem garota. Gente, lindíssimo. Não quero falar desse casaco. Tô apaixonada. Ele é muito quentinho, dá super pra usar em viagens, inclusive pro exterior. Então, tá bem bonito. Pra gosto, deu pra ver, assim, que eu super foquei em peças de frio. Essa daqui é mais uma blusa. E, gente, olha... Olhem essas mangas. Ela é super quentinha. Ela é felpudinha. Gente, uma delícia. Ela é uma delícia. Tô apaixonada. Gente, sério, super linda. Eu me sinto uma girlbosa, assim, sério. Com essa calça e com essa blusa. Tá super pra ir trabalhar aí num barzinho depois com as amigas, num happy hour. Então, assim, eu tô muito apaixonada pelos looks que recebi aqui hoje. Agora nós temos esse look aqui, que é essa calça que imita um corino. Eu gostei muito dela. Ficou certinha no meu corpo, no meu rumo. Ficou bem modelado no meu corpo. Ficou um pouquinho grandinha aqui na parte do meu pé, mas a maioria das calças ficam. Eu amei muito essa calça. Já tô pensando em vários looks com ela. Temos também essa blusa de tatuagem. Que é bem pra imitar várias tatuagens aí no corpo. É até legal usar ela com alguma blusa preta por cima, pra mostrar, assim, o braço. Porque dá uma impressão de que você tá tatuada, né? E a parte da blusa é assim. Eu amei esse look de academia. Super lindo, vai. Ó, gente, esse daqui é o conjuntinho que eu peguei de academia. E eu tô indo treinar com esse conjuntinho agora. Sério, tô amando. E ele também veio com top e shorts. Ó, gente, veio esse top aqui. E dá pra tirar o gojo também por dentro. E também veio o shorts. Quando eu tiver usando eles, eu vou mostrar pra vocês também. E agora eu tô indo lá pra academia treinar com o meu lookinho. Ó, gente, ficou assim o top. E o short na bermudinha de academia. Que veio com aquele outro conjuntinho com a legging. E com a camiseta. Eu gostei bastante do top, principalmente. Ficou bem legal. Dá pra regular aqui, o que foi muito bom. E aqui eu não vou virar porque a calcinha tá marcando. Eu coloquei esse short só pra mostrar mesmo no vídeo. Ficou lindo no meu corpo. E com certeza eu vou comprar mais da Shein pra roupa de academia. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Que vai me deixar muito feliz com isso. Não se esqueça de usar o cupom GAROTAMEIUMETRO em todas as suas compras. Que vão ficar com 15% off. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.